E a gente está pedindo para os amigos, para as pessoas próximas, para as pessoas que gostam da gente, que tirem essas coisas, porque todo mundo está ligando para pedir, para tirar, a gente não aguenta, nós estamos sofrendo, tirem essas coisas. Delegado, pelo amor de Deus, você não tem filho, você pode ser, em qualquer momento, um filho seu morrer e você sentir o que eu estou sentindo hoje. É isso que eu vim dizer, pedir para as pessoas tirarem, que não botem, porque nós estamos mal, nós estamos partidos, nós estamos se acabando. Que não compartilhe essas coisas, vamos ter imagem do Matheus Portela como esportista, como coisas boas, não como coisas ruins, como a gente está vendo. É uma irresponsabilidade muito grande, é um sofrimento muito grande para a gente. Ontem eu liguei para o blog do Catita, que foi o primeiro que anunciou, e eu pedi para ele, Catita, pelo amor de Deus, tira, porque todo mundo está ligando para a minha casa. Ele, na mesma hora, com consideração a minha, tirou, mas já tinha passado para outros e para outros. Essa é uma irresponsabilidade, a polícia tem que pegar as coisas para investigar, não para se beneficiar, querer se beneficiar. Será que estão vendendo, ganhando algum dinheiro com isso? Porque isso não pode, o caso é público, mas as filmagens é da minha empresa, é de dentro do meu negócio. As filmagens não são públicas, é público você anunciar o que aconteceu, mas não sair mostrando irresponsavelmente esse delegado Arthur, não sei quem é, mas isso ele está me matando cada vez mais, a mim e a minha família, pela irresponsabilidade dele.